Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, por uma análise super tranquila da XP, operação em instituição financeira, inicialmente operando como corretora, cada vez mais expandindo para a estrutura clássica bancária, com contas, cartões, seguros e por aí vai. Aqui é uma análise muito mais tranquila do que no final de semana passada, que a gente teve várias análises mais pesadas, então aqui sem muito para observar, do primeiro trimestre de 2023 para cá, a gente teve a conversão de modalmais para a XPBR, que é justamente o que faz com que a operação efetivamente entre no portfólio, está explicado e acompanhado nas várias análises anteriores, tanto da modal MOADL3, quanto da XP, XPBR31. O vídeo do terceiro trimestre de 2022 da XP, quando a gente começou a avaliar ela, tem muita relevância para a compreensão do ativo, uma vez que as análises feitas aqui são complementares, eu vou completando em cima daquela análise inicial, onde a gente define grande parte do porquê a precificação está descontada e por aí vai. Então aqui um acompanhamento da tese, a evolução positiva do preço que a gente vê na tela desde a última análise é positiva, mas com muito espaço ainda para evolução, ergo não só vejo como mantendo o ativo por um bom tempo aí no portfólio, quanto é espaço para aumento da posição com folga. Sem encher linguiça, a gente tem um cenário de inflexão do macro, que é bem positivo para a operação, e que apesar da histeria coletiva momentânea, deve trazer redução no risco percebido, por conseguinte a volta, a alocação mais forte no core da operação aqui, na parte central da operação ali de retail, de investimento, renda variável, fundo de investimento e por aí vai. Adicionado a isso, a gente tem o ganho pela diversificação da operação que a gente vem comentando há algum tempo, que como visto na tela, reduz a dependência do core. A gente tem uma redução clara no core, quando comparado, se não me engano, nos últimos 12 meses, do segundo trimestre de 2023 ao ano passado, a gente tem uma redução no core, e aí a compensação com crescimento, se não me engano é receita bruta, com crescimento por causa daquelas áreas ali que não são o core, que são justamente as novas verticais. Então com a evolução das novas verticais, a gente está cobrindo a redução do core. O core, que é o CERN, o centro, o foco ali. A gente vai ter abertura disso aqui mais para frente. Passando ao do Diligence, a gente vê ativos totais crescendo 7% o quarter on quarter versus o trimestre anterior, 21% versus o mesmo período do ano passado. Captação começando a responder depois da forte queda do trimestre passado, então 36% versus o trimestre anterior, que é uma base menor, e 49% de queda versus o mesmo período do ano passado, que era justamente um momento de muito mais crescimento ali. Clientes ativos, crescimento de 1% versus o período anterior, então basicamente listável, e 11% versus o mesmo período do ano passado, tudo engatilhado para a forte evolução, uma vez que a gente tenha a redução no risco percebido. A gente vê também a continuidade na redução de funcionários aí na tela, que é justamente aquele trabalho da XP para a redução de SG&A, de despesas com vendas gerais administrativas, isso que é bem positivo para a melhoria da eficiência passamos naquele momento, Netflix, de crescimento desenfreado. Resultado com melhoria contínua, a abertura da receita bruta para mais cor aí na tela, como falado a gente teria a abertura. A gente vê ali com 78% o varejo, o retail, para melhor visão da evolução de cada parte, a gente tem aí na tela a abertura maior daqueles 78%, o core, o central ali, a área central, justamente no retângulo vermelho, e as novas verticais abaixo do retângulo vermelho, excetuando aquela linha de outros ali, que justamente é outros. Receita líquida, passando a operação financeira, com crescimento de 13% versus o período anterior, 3% versus o mesmo período do ano passado, e aí temos o lucro líquido com crescimento de 23% versus o período anterior, vale lembrar que vinha afetado pela Americanas, então essa comparação aqui não é provavelmente o gigantesco crescimento, mas a gente tinha um pedaço ali que é justamente afetado pela questão da Americanas, e 7% versus o mesmo período do ano passado, all and all, considerando tudo, tudo mais considerado, bem alinhado, mirando para a retomada. A minha posição, aqui do lado foram várias novas dessas de a minha posição, convertidas, daí a conversão das ações que tínhamos em MODL3, em modalmais, para ações da XP, pós a conversão feita e entregue às ações da XP, o posicionamento aqui não é pequeno no portfólio, graças ao aumento de posição contínua em modalmais. Finalizando, é muito importante ver a análise do terceiro trimestre de 2022, para ter justamente a base do que foi dito aqui. vejo o ativo como descontado, apesar do inflacionado preço do IPO, que foi conduzido em momentos de exuberância de liquidez nos Estados Unidos, gosto do foco recente nos cortes em SG&A, despesas com vendas gerais administrativas, que tem sido executado, e começa a sentir efeito na operação, e acho positivo a gestão ter clareza da saída desse momento de Netflix, onde a gente tinha um estímulo para o crescimento desenfreado, e depois se conserta o que aconteceu pós crescimento. A gente viu isso em outra operação que eu analisei recentemente agora, não lembro qual foi a operação, mas o mesmo efeito de crescimento exuberante, e agora justamente consertando. O restante da operação vai ser revigorar com a redução do risco percebido, que eu vejo como próximo, dado o momento de inflexão do macro, comentado várias vezes, e começando a ter indicativos de efetividade com redução da Selic, e promessa de corte contínuo para as próximas reuniões do Copom, e que não tira o mérito pela resiliência do resultado apresentado até o momento. E, além disso, a expansão das novas verticais que a gente vê, que vem para equilibrar o resultado e tornar o resultado muito mais resiliente, especialmente em momentos de menor demanda por renda variável, fundo de investimento e por aí vai. Devo aumentar a posição, havendo liberação de caixa e manutenção em níveis de preço deprimidos, como temos agora, e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijão a todo mundo, e até a análise que segue, valeu galera, beijão.